Você sabe por que existe CPI no Congresso e o que ela pode fazer? CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. É a forma usada pelo Parlamento para exercer sua função fiscalizadora. Está na Constituição. A CPI só apura fatos determinados e tem prazo de duração. No Senado, a CPI pode ser só de senadores ou mista, que é quando também tem a presença de deputados. Na CPI, os parlamentares ouvem suspeitos, chamam testemunhas e até podem mandar prender quando há flagrante delito. Ele está preso por mentir, por perjúrio. Também são feitos pedidos de quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados. Tem uma coisa importante. A CPI não tem poder de julgar e nem de punir investigados. Ela investiga fatos determinados. Ah, e tem outra coisa. Não tem problema a CPI funcionar enquanto outras estiverem funcionando. Só que aí o senador só pode ser titular em uma e vai ser suplente na outra.